Olá, está começando mais uma edição especial do Entre Linhas, dentro da série com perfis dedicados a grandes escritores contemporâneos que se alternam com o formato tradicional do programa. Em março você viu um especial dedicado a Cristóvão Tessa e hoje destacamos a trajetória de Bernardo Carvalho, escritor nascido no Rio de Janeiro em 1960 e autor de Nove Noites, um marco no romance brasileiro que venceu o importante prêmio Portugal Telecom Atual Oceanos. Bernardo, você nasceu no Rio de Janeiro em 1960, em 86 você veio para São Paulo, já como jornalista, você veio para trabalhar na Folha de São Paulo, depois você se tornou correspondente da Folha em Paris e Nova Iorque, essas mudanças, essas experiências profissionais já traziam aí um pouco a intenção de se tornar escritor, um projeto de escrita ou sofreram o impacto dessas experiências? Quando eu vim para São Paulo eu tinha ido para Paris, queria fazer cinema quando eu era criança e até eu ir para Paris eu estava indo nesse projeto e que eu fui para passar, para entrar num curso de cinema, para o qual eu acabei não passando, tinha um concurso e tudo mais, fiquei lá um ano e aí nesse nesse período aí que eu fui, meu projeto de cinema foi sendo frustrado, eu comecei a escrever e aí quando eu vim para cá a Folha me chamou, eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio, que era para casa da minha mãe e a Folha me chamou para vir trabalhar em São Paulo e eu vim, porque eu também não queria ficar no Rio e tudo mais. Aí o projeto de literatura ele começou a correr paralelo, a coisa de cinema foi sendo pouco a pouco abandonada, primeiro para o jornalismo, porque eu tinha que ganhar dinheiro, tinha que viver e pouco a pouco como o jornalismo também não era a coisa que eu queria fazer na vida, esse projeto de literatura foi ganhando mais corpo, foi se desenvolvendo um pouco assim nos bastidores. Eu virei correspondente em Nova York, né, da Folha e aí teve uma crise, fiquei lá dois anos e teve, foi a crise econômica do Collor e aí o jornal resolveu demitir todo, quer dizer, acabar com a rede de correspondentes internacional e aí me ligaram e falaram, olha, você não está mais trabalhando na Folha, a gente acabou, a gente acabou com um esquema de correspondente. E aí eu fiquei em Nova York, seis meses com tudo pago, quer dizer, tudo, assim, um apartamento e mais uma grana que eu tinha guardado e aí nesse momento aí eu fiz a tese que eu tinha de mestrado para a USP, que eu escrevi, que era de cinema, né, porque eu ainda estava nessa coisa, tinha deixado... Inventors, né? É, tinha uma coisa inercial aí que ficou e durante esse tempo todo que eu falei em Paris, não sei o quê, eu fui criando uns esboços de projetos que eu não desenvolvia, então, sei lá, primeiros parágrafos de possíveis romances, entendeu? Aí eu escrevi um, sei lá, centenas e aí nesses seis meses em Nova York que eu não tinha nada para fazer, o que eu fiz foi selecionar onze inícios de narrativas, que podiam ser romance ou conto, e aí comecei a escrever simultaneamente esses onze, entendeu? Então, e aí virou Aberração, que é o primeiro livro. E é interessante que o Aberração traz meio que ingerme vários temas que aparecem depois em romances, você é conhecido sobretudo como um romancista, estreia na ficção com um conto, livro de contas, mas você é sobretudo um romancista. E alguns contos, de alguma maneira, são fios que conduzem, por exemplo, ao Nove Noites, que a gente encontra originalmente num conto chamado Uma Civilização do Aberração, né? Então a gente tem uma certa, uma certa, um certo eco, uma certa reverberação do primeiro livro nos demais. Não, e até eu não me dava conta, mas eu quero ir me dando recentemente, por exemplo, tem um livro que eu publiquei há uns anos atrás, que chama Simpatia pelo Demônio, tem um personagem ali que é o personagem do primeiro conto, quer dizer, com algumas diferenças, o contexto é outro, não sei o quê, mas os traços, assim, psicológicos, psíquicos, o caráter do cara, é o mesmo do personagem principal do primeiro conto que abre o Aberração, né? Então, eu acho que tem umas obsessões aí, mas acho que isso acontece com todo mundo, né? Com mais ou menos evidência, você acaba se repetindo, fazendo as mesmas coisas e é inconsciente. Às vezes eu não sei o que isso aí está acontecendo, mas na verdade eu estou escrevendo a mesma história num outro contexto, de uma maneira um pouco diferente. E aí você começa a publicar uma série de romances que têm uma característica que muitos críticos, estudiosos da sua obra, chamam de pós-moderna, mas o fato é que são narrativas que se dobram sobre si mesmas, que estão nas iniciais, no teatro, nos bêbados e os sonâmbulos, enfim, você cria uma espécie de estrutura, que não se repete, mas atravessa os seus livros iniciais, né? Como é que você chega nessa linguagem pessoal que é muito, talvez menos uma linguagem no sentido estilístico do que de concepção estrutural? Então, eu acho que cada um tem seu defeito, né? Que no final das contas você entende que é a sua qualidade também, que é o que você tem para dar. E eu ainda não tenho total consciência, mas eu tenho alguma consciência de que eu tenho uma forma de narrar que seria um defeito, e que é uma forma meio... cada vez menos, talvez, ou talvez mais espaçada, mas é uma forma em espiral, é como se houvesse uma repetição a qual você volta, mas sempre com um dado acrescido, né? Com um dado a mais. Então, é como se fosse uma narrativa que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, mas a cada volta ela está num outro lugar, né? O estilo de verdade que você não cria, que é um negócio que aparece, ele tem a ver com uma singularidade que, em princípio, não tem como você regulamentar, entendeu? É uma qualidade que é defeito, na verdade, porque é um negócio que é um desvio, é um negócio que você tem que os outros não têm, entendeu? Mas não porque seja uma super qualidade. Sei lá, eu entendi um pouco isso, bem jovem, foi quando eu comecei a querer escrever. E foi quando eu li uma coisa que eu fico citando sempre, mas que é o Thomas Bernhardt, né? Que é esse escritor austríaco, que foi quando eu tinha 20 e poucos anos, e foi muito impactante, porque eu estava, sei lá, eu gostava de Beckett, de uma literatura que eu pensava que era uma literatura não narrativa, né? E que a ideia de uma narrativa, sei lá, de contar uma história, era um negócio meio ultrapassado, meio clássico. E, de repente, eu li esse cara e eu entendi como é que era possível você ser completamente clássico, né? Fazer, criar uma narrativa, que é uma, sei lá, contar uma história, só que contar uma história de um jeito que era muito esquisito. Para tornar a coisa mais palpável, concreta, você poderia dar um exemplo de como essa forma narrativa que você descobriu, identificou, acaba aparecendo na sua obra? Posso citar o caso de três livros que acabaram, que não foram programados para ser uma trilogia, mas que retrospectivamente eu acabei entendendo como se fossem, né? Que é o Teatro, as Iniciais e o Medo de Sade. São livros curtinhos, em geral, meus livros são bem curtinhos, que obedeciam, assim, a uma estrutura, que era uma estrutura em espelho, né? Como, em negativo, como se fosse assim, você contava uma história na primeira parte e tinha sempre duas partes, uma primeira parte narrava uma história e a segunda parte desnarrava essa história, entendeu? Então é como se fosse andando desse jeito e depois a outra fizesse o caminho inverso. E aí os personagens também se invertiam, como se fosse uma... Parece meio mental esse negócio, meio... Cerebral demais. Cerebral demais, mas não é. Quer dizer, tem ali também um fluxo ali de desejo, uma coisa supersexual, né? É como se o cerebralismo estivesse ali para desvelar, está encobrindo inicialmente, mas depois vai se desvelando um conteúdo difícil de ser reconhecido, representado. São conteúdos justamente da ordem do desejo, da perversão, enfim, do trauma, né? Sim. E aí, por exemplo, o que acontecia era isso. Tem uma escrita, que é uma escrita muito repetitiva, né? A narrativa já é repetitiva em si, só que depois ela começa a se repetir como o oposto, né? Como se você estivesse num espelho e aí a coisa, onde você está à direita, você aparece à esquerda, não sei o quê. Então o que é feminino na primeira parte vira masculino na segunda. Uma literatura meio trans. Tem uma desconfiança muito grande em relação às identidades, né? Então como se a identidade fosse uma espécie de uma bengala na qual você se apoia para ter uma sobrevivência em sociedade, né? Não dá para se viver sem identidade, mas os livros tratam um pouco dessa ideia de identidade como uma espécie de uma fachada que esconde alguma coisa que é mais essencial, que é mais dura, que é mais difícil de lidar. Autor de mais de dez romances, Bernardo Carvalho sempre manteve proximidade com a linguagem teatral. A primeira parte de Medo de Sade, romance de 2000, é estruturada na forma de diálogos e traz marcas de uma relação com a dramaturgia que aparece no monólogo Pátria. Texto encenado em Portugal em 2022, no qual seu personagem oscila entre a condição de refugiado e de algoz, explorando de forma hipnotizante as mutações de uma identidade instável e em atrito com a história contemporânea. Tanto ouvir a mesma história, acabei a acreditar na história que ia contando e a esquecer-me de mim. Mas foi com BR3 que Bernardo Carvalho deixou sua marca mais radical no teatro brasileiro. Escrito para a Companhia Teatro da Vertigem, do diretor Antônio Araújo, o texto descreve a trajetória de personagens de uma mesma família que, após a morte do pai durante a construção de Brasília, migram para São Paulo, onde se envolvem num confronto entre traficantes e policiais que faz com que rumem para o Acre. A ação se passa entre três espaços. Além de Brasília, a capital modernista ilhada entre deterioradas cidades satélites, o bairro de Brasilândia, no subúrbio da maior metrópole brasileira, e a cidade acreana de Brasileia, na fronteira com a Bolívia, cena de conflito entre seringueiros, indígenas e ambientalistas. Os três lugares trazem a palavra Brasil no nome e são, assim, metáforas geográficas para dicotomias locais entre centro e periferia, que se expandem pelo território nacional. A visionária concepção do espetáculo leva a ação para balsas e barcos que navegam as águas fétidas do rio Tietê, em São Paulo, com atores e público, percorrendo locações que representam esses espaços emblemáticos, numa viagem onírica e apocalíptica, messiânica e infernal, mas ao mesmo tempo de realismo brutalista. Esses não são os meus mortos! Tão brutal quanto as tensões entre atraso e progresso, arcaísmo e modernidade, que rasgam o tecido social e a história do Brasil. Jesus é mais salvo do que a neve! Estão vendo? Mas aqui estarão a salvo! Por aqui! Rápido! Depois do intervalo, a segunda parte desse programa especial com Bernardo Carvalho. O Entre Linhas volta já! O Entre Linhas especial, dentro da série com perfis de grandes escritores contemporâneos, está de volta e a gente continua a nossa conversa com Bernardo Carvalho, um escritor que desde a sua estreia com o livro de contos Aberração, de 1993, até o recente Último Gozo do Mundo, romance de 2021, vem comprovando a cada um de seus livros sempre perturbadores, porque é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Bernardo, Nove Noites é um livro marcante dentro da sua obra, deu uma repercussão enorme para o conjunto da sua literatura. O que significou esse livro para você e em termos também de processo de escrita? Eu acho que a maior diferença do Nove Noites em relação aos anteriores é que houve ali, de fato, uma espécie de um acontecimento que precedeu a escrita. E essa experiência, ela é narrada no livro, é a descoberta da história do Buelcoen, que é esse antropólogo que acabou se suicidando entre os índios craô, no Brasil, no início do século I, na primeira metade do século XX. A diferença é que, bom, houve aí uma pesquisa muito grande, minha, quer dizer, normalmente eu não faço pesquisa para escrever livro, quer dizer, as coisas vão se somando ali, se compondo, mas eu acho que isso aí criou uma situação em que, na minha cabeça, pelo menos, eu achei que eu precisava viver o que esse personagem tinha vivido. Eu fui para uma experiência, fui fazendo a pesquisa, fui visitar os craô, sempre tentando repetir uma experiência de pavor que era a do personagem do livro. Só que aí, como o contexto era outro, na verdade, o pavor vira humor, virou um negócio de situações super cômicas, mal entendidos, enfim. E aí o que eu acho que aconteceu a partir do Nove Noites é que nos livros subsequentes, O Sol se Põe em São Paulo, O Filho da Mãe, O Mongólia, esse encanto por essa possibilidade de um medo criativo foi tomando conta. Então eu tentei repetir essa situação nos livros que vieram em seguida. Mas, ao mesmo tempo, a história narrada a partir dessa experiência do medo pouco tem de cômico, né? Sim. Seja no Nove Noites, seja no Filho da Mãe, por exemplo, que fala de um contexto, enfim, dilacerante, que é a Guerra da Tietchênia. É dilacerante, mas, ao mesmo tempo, tem aí uma dimensão no Filho da Mãe que eu não teria se eu não tivesse me posto nesse mesmo lugar, nesse lugar do medo e tudo mais, que é uma ideia de vulnerabilidade absoluta, de desamparo, né? Então os personagens no Filho da Mãe são dois caras que precisam existir na noite, né? Eles não podem se mostrar. Por diferentes razões, eles não podem ser vistos. Essa realidade ou verdade que acaba sendo conhecida paradoxalmente através da ficção aparece nos seus livros desde os primeiros romances. A gente tem livros em que aparece os atentados de 11 de setembro em Nova Iorque, aparece o Una Bomber, aquele terrorista que, enfim, nos anos 90 aterrorizou o país, nos Estados Unidos. Depois a gente tem a Guerra da Tietchênia no Filho da Mãe, tem a experiência colonial mais contemporânea que aparece em Nove Noites. A gente tem uma série de elementos da política, da realidade, da história contemporânea que aparecem nos seus livros. E como isso aparece nos seus livros mais recentes, Simpatia pelo Demônio e O Último Goso do Mundo? O Simpatia pelo Demônio, sei lá, eu não consigo dizer muita coisa. Tem a coisa islâmica, o terrorismo, a ideia do terrorismo é como uma contrapartida de uma dificuldade de lidar com o desejo. Quer dizer, tem um personagem que é um personagem que profissionalmente, que é o principal, profissionalmente, ele cuida de zonas de conflito, de guerra, e guerra religiosa, racial, não sei o quê. E tem uma dimensão aí privada, íntima dele com a qual ele não consegue lidar, ao contrário do profissionalismo dele na questão social, mais coletiva. Isso aí me interessou porque me parecia que não na origem do terrorismo, mas assim, pelo menos, na origem desse terrorismo de religião, a questão do desejo era muito forte. Quer dizer, é como se o terrorismo fosse uma guerra contra o desejo, contra a possibilidade do desejo, do prazer. Os pontos em que são pontos de representação do desejo, da juventude, do prazer, da liberdade, são pontos, são alvos muito determinantes. Então, isso aí começou a me incomodar e eu achei que tinha alguma coisa que dava para eu tentar enfocar esse confronto entre o terrorismo e o desejo. Simpatia pelo demônio trata um pouco disso aí. E o Gozo do Mundo foi uma encomenda e é um livro que foi, para mim, muito diferente em relação aos outros porque ele foi, ao mesmo tempo, ele espelhou, ele representou um pouco o meu sentimento do que era, do que foi a pandemia, do que era estar em casa nesse lugar de confinamento, de quarentena, que é, curiosamente, também uma sobreposição de dois opostos absolutos, que era uma concentração absoluta porque você estava em casa, sozinho, quarentenado, confinado, ao mesmo tempo, esse confinamento, ele era o confinamento na mais completa dispersão porque eu não conseguia me concentrar em nada, eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer nada, era essa ideia de uma expectativa por um futuro que não existe mais. Você já escreveu, certa vez, num texto ensaístico que a sua literatura tem um caráter paranoico, você se submete, cria situações de medo para identificar certos pontos importantes da realidade contemporânea, você trabalha com questões do desejo no âmbito privado que se rebatem, se refletem na questão do desejo como alvo de ações políticas que estão na ordem do dia. Como é que essa justaposição das obsessões irredutíveis, talvez, pontos cegos do escritor para ele mesmo, e isso como forma de descobrir uma realidade que é também a do leitor? Para mim, a literatura serve justamente para me confrontar com coisas que eu não conheço. Então, eu acho que, sei lá, a gente vive em uma espécie de um discurso consensual, mais ou menos consensual, a gente entende o mundo juntos, e o que eu acho que é interessante na literatura é, de repente, criar discursos, às vezes, com os quais eu não concordo, mas tentar provocar situações e discursos que criem brechas nesse consenso, que meio desestabilizem esse consenso. Então, eu acho que, para mim, embora o consenso te leve a uma vida coletiva, social, você passa a entender o mundo, tem coisas que fazem sentido, eu acho que o mal entendido, a contradição, de repente, ela te dá uma possibilidade de furar esse consenso e chegar a um lugar, que é um lugar talvez desconfortável e tudo mais, mas onde pode estar uma verdade da qual esse consenso não dá conta. Eu acho que a literatura, a literatura mais interessante, ela trabalha o tempo inteiro nesse negócio, né? ela trabalha numa contradição desses acordos tácitos, dessa sociabilidade que permite que a gente siga entendendo o mundo juntos. Então, é por isso que eu acho que às vezes quando eu acho ruim um best-seller, não é porque, sei lá, é porque eu acho que ele vem confirmar o que a gente quer ver da gente, ele vem confirmar esse consenso. e os livros que são mais desafiadores e tudo mais são livros que talvez a gente não queira ler, porque eles, na verdade, eles põem essa ideia consensual do mundo em questão. A margem de seu trabalho como jornalista e correspondente internacional, Bernardo Carvalho desenvolveu uma vigorosa reflexão crítica nos textos assinados para diferentes periódicos. Atualmente colunista do caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo, o escritor reuniu no livro O Mundo Fora dos Eixos colaborações para a Ilustrada e em outras sessões do mesmo jornal. O volume traz crônicas e resenhas ao lado de textos de ficção. Até os textos não ficcionais, entretanto, dizem respeito de modo oblíquo à literatura do próprio Bernardo, pois mesmo quando ele trata de outros escritores, de artistas e fotógrafos, dramaturgos e encenadores, sempre com um olhar atento para a produção contemporânea, encontramos uma concepção estética pessoal e intransigente, segundo a qual a arte nunca se aparta da realidade, mas tampouco se submete a palavras de ordem ou consensos, numa afirmação da autonomia do trabalho artístico como forma de resistência à vulgarização e de abalo das ideias feitas. O livro inclui também relatos e experiências limite e viagens de pesquisa que estão na gênese de livros como Mongólia e O Sol Se Põe em São Paulo, vivências que, assim como os escritores e artistas que ele toma como objeto de reflexão, reaparecem plasmados ficcionalmente nos romances de Bernardo Carvalho. O Entrelinhas de hoje dentro da série especial com perfis de escritores contemporâneos fica por aqui com trechos de entrevistas que Bernardo Carvalho, o autor homenageado nesta edição, concedeu à TV Cultura. Na próxima semana, o Entrelinhas volta ao formato tradicional. Até lá! O Saad é um autor sensacional, totalmente extraordinário, radical, acho que não tem nenhum par, nada igual a ele na história da literatura. Intuitivamente, eu acabei falando de uma coisa muito essencial ao Saad, de uma parte filosófica do Saad, eu acho que está ali. Escrevi um livro muito livre, não é um romance histórico, talvez não seja um policial também, entendeu? quer dizer, o Saad talvez não seja personagem, talvez seja, quer dizer, é uma coisa que você não sabe direito, tem uma ambiguidade. Tudo me influencia, tudo que eu leio, Kafka, Borges, todos esses escritores são muito importantes para mim. Um deles é o Thomas Bernard, que é um escritor austríaco. Numa época da minha vida que eu não sabia bem para onde ia, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer em literatura, lendo os livros dele, de repente, eu saquei que eu também podia ser escritor. O principal eixo do livro acabou sendo do amor das mães e desse paradoxo, desse amor, que na verdade é o amor que causa as guerras. São as mães protegendo os próprios clãs, as próprias famílias acima da justiça. Eu procuro me arriscar, eu acho que a ideia do risco para mim é fundamental e ela é fundamental para a literatura. Eu acho que se você não se arrisca, você não faz literatura e isso para mim é muito claro. que não se arrisca, que não se arrisca. Tchau. E aí